Fala pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Qual decoração você faria com saco plástico que todo mundo tem em sua casa? Talvez você saiba, talvez você não saiba, mas hoje eu vou te mostrar uma decoração muito simples, econômica, para você possa fazer e decorar sua casa aí do modo bem fácil, beleza? Vamos lá? Primeiramente você vai pegar uma bolsa plástica, vai amarrar aí a parte do fundo e depois vai virar o avesso, encher e amarrar Agora você vai pegar tinta acrílica branca, pigmento azul, depois tinta acrílica branca e pigmento violeta É só mexer e está pronto A cor pessoal é opcional, ok? Essa daí eu fiz porque era a que eu tinha aqui em casa Pronto pessoal, com a bolsa amarrada, com o auxílio de um pincel, você vai pegar a tinta e vai passar nesse fundo dessa bolsa, lembrando que não é para passar no meio, ok? Não é para passar no meio, senão vai perder o detalhe da flor Com a tinta adicionada a bolsa é só passar na parede, muito simples, existe dois modos, ou você faz com ela circular, circulando a bolsa dando volta ou só pressionar a bolsa na parede, não pressiona muito para que apareça esse esveio que está debaixo da bolsa Estou fazendo totalmente aleatório, tá bom? Se você quiser fazer com marcação, ela toda alinhada, pode fazer também que dá super certo Eu estou fazendo aleatório, porque depois tem outro detalhe que eu irei fazer aí Não esquece do centro, ok? Não pintar o centro Vamos lá Agora com o uso do contonete, né? Um contonete que todo mundo tem em sua casa Tinta acrílica branca e pigmento laranja Lembrando que a cor é opcional Com o pigmento preto e tinta acrílica branca, eu vou fazer esses veios aí, tá? Lembrando, parece uns ramos, né? E faço ele totalmente aleatório, é muito simples, pessoal É muito simples de fazer, pode fazer ele totalmente aleatório Eu sei que vai dar certo, beleza? Pode fazer em sua casa aí que vai dar super certo Depois de passar essa tinta preta Você pode estar passando também, dando uma demão de verniz Verniz acrílico, à base de água Vai dar super certo o verniz acrílico, ele traz um brilho e uma proteção a mais Ok? Desde já eu peço, se inscreve no canal, curta, compartilha, comenta aí Me diz como é que ficou aí Porque você tá lá ajudando a mim bastante aí, ok? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau